A loja Itacoatiara nº 4, juridicionada ao Grande Oriente da Paraíba, promoveu neste sábado, para mações regulares, o terceiro encontro estadual do rito escocês Antigo e Aceito. Com o propósito de disseminação do conhecimento maçônico, no encontro estiveram presentes vários participantes de 20 lojas diferentes, sendo 19 de todas as regiões da Paraíba e uma de Manaus, Amazonas. O Grande Oriente Amazonense, representado neste momento por uma pessoa, a gente tem, como sempre, o aprender. O aprender é uma dádiva maçônica, onde nós procuramos realmente estar compartilhando os outros orientes. A Comab hoje está em todo o território nacional e nós estamos aqui hoje para compartilhar conhecimento. O soberano Grão Mestre, abrindo a Bíblia Sagrada, pediu as bênçãos do Grande Arquiteto do Universo e, após a execução do Hino Nacional do Brasil, declarou abertos os trabalhos, iniciando o ciclo de palestras. Tenho a agradecer a loja Itacoatiara na realização deste terceiro encontro tão significativo. Em paralelo ao evento, o Clube de Samaritanas, esposas dos maçons, acompanhadas dos jovens da Ordem de Muley, foram distribuir refeições nas comunidades carentes do nosso município, partilhando o pão com os carentes, uma vez que essas entidades têm por um de seus princípios as ações filantrópicas. Ao final do evento, a loja Itacoatiara homenageou, através das Samaritanas, os veteranos e remanescentes maçons Antônio Tito, Manuel Paulo e Ivanildo Moraes, pela dedicação, empenho e zelo para com a maçonaria no Engar. Além deles, os irmãos Hélio Teotônio, Irã de Melo, Grijalva Maracajá, José Maximiano e o grão-mestre Onildo Almeida, pela valorosa contribuição no só erguimento da loja Itacoatiara. Então, é de suma importância esse evento aqui feito na cidade de Engar, porque nele nós estamos trazendo o nosso terceiro encontro para melhorar, aprimoriar mais o nosso conhecimento maçônico. O venerável da loja Itacoatiara agradeceu a todos que contribuíram para a organização do evento, a todos os participantes, como também ao apoio da Prefeitura Municipal e aos patrocinadores do evento, Zupi Lanches, Engar Auto Peças, Alumínios Paraíba, Rosberg Mendonça Corretor Imobiliário e Rony Seguros. A loja Itacoatiara, ela tem 37 anos de existência de sua fundação. E é a primeira vez que a loja está tendo a grande honra de promover e patrocinar o terceiro encontro estadual do Rio dos Conselhos Antigo e Aceito. Na verdade, foi um trabalho muito árduo, mas feito de muito coração e de muito boa vontade de todos os irmãos que compõem a loja. Sinceramente, me faltam as palavras para dizer, traduzir a alegria que nós sentimos pelo êxito desse acontecimento. E o que nos deixa mais surpresos ainda e alegria é que foi realizado, ele foi todo programado e organizado por jovens mações, como o caso do meu irmão Raífe, Diego, Tiago, Roberto e os outros irmãos, o irmão Marinho. Então, são jovens que tomaram a frente desse evento. Eu acho que alcançamos os nossos objetivos, as nossas metas, ficamos muito felizes. A loja Itacoatiara, número 4, eu, como venerável mestre, quero agradecer empenhoradamente e honrosamente a presença de 17 lojas de toda a Paraíba, prestigiar esse grande evento, terceiro evento, terceiro congresso acontecido aqui em Inga. Foi um sucesso total. E aí E aí E aí E aí E aí